Oh, Minas Gerais, quem te conhece, não esquece jamais, oh, Minas Gerais. Hoje, 13 de junho de 2024, agora são exatamente 6 horas e 15 minutos, meu amigo Du, chegando aqui, olha quem está te olhando ali, olha lá, te olhando ali em cima lá, doutor Du, cobrar essa luz está apagada aqui Du, está um escuridão danado meu filho, vou mesmo, aqui é o seguinte, vou mostrar para vocês aqui, é o seguinte, porque aqui está um breu danado, está aqui ó, esse aqui, um breu danado, vou dar uma volta aqui para vocês verem ó, para mostrar o local exato onde que a luz está acesa, aqui tudo apagado, a luz, aqui na pista de caminhada né, a luz está acesa, é que é onde o povo está andando aqui ó, na minha direita, está vendo aqui ó, na minha esquerda quer dizer aqui ó, daqui para cá, até lá embaixo, a luz está acesa, o povo, arrancar aqui o fio de luz, então a prefeitura do Belo Horizonte tá filha, tem que vir aqui dar um jeito de resolver isso aqui, porque aqui é o seguinte, o povo começa a fazer caminhada aqui, é de manhã cedo, 4 horas da manhã a gente tem gente andando aqui ó, caminhando aqui ó, agora vamos descer lá embaixo, para vocês verem aqui direitinho, do lado direito meu aqui ó, normal aqui ó, luz acesa, normal aqui do lado direito, aqui ó, a pista de caminhada vem para cá, faz um zigue-zague aqui ó, está vendo aqui ó, faz um zigue-zague para cá, aí passa ali, vem para cá, vou passar reto aqui para andar um pouquinho mais rápido, lá embaixo lá, é o nascer do sol, vou descer cabeça baixa aqui ó, aqui na frente está a passarela, está vendo aqui ó, aqui na frente a passarela, está vendo aqui, do lado direito meu aqui ó, normal, luz acesa, normal, tudo certo, e aqui o que acontece, vem uma multidão de gente aqui, o povo, está parando de vir pouquinho aqui, por quê? Porque está muito escuro, 6 horas está escuro, agora é 6 e 17, 6 e 20, por aí, está um pouquinho mais claro, está vendo aqui ó, as luzes que do lado direito toda acesa, ela vai acesa até ali embaixo ali ó, aonde tem uma rua, estou de cabeça baixa porque estou de frente aqui para o sol, está vendo aqui ó, do lado direito, normal, ela vai dessa forma, até aqui embaixo aqui, quer ver? Acabei de caminhar aqui, até minhas, hoje eu dei duas voltas só, geralmente são três voltas que eu dou, hoje eu dei duas voltas só, está vendo aqui ó, passa aqui, vem aqui ó, até aqui ó, até aqui nessa rua, para mim que isso é uma rua, até nessa rua aqui ó, aonde tem um moço aqui andando aqui ó, está vendo aqui ó, até aqui ó, está normal, daqui para lá, meu Deus do céu, isso aqui é um breu, e aí meu filho, está perigoso, porque muita gente, uma multidão de gente que anda aqui, faz caminhada aqui, aqui, vários rapaziada que participam de corrida da São Silvão, da São Silvestre, vem cedo, eles vêm mais ou menos às quatro e meia da manhã, porque tem que trabalhar, né meu filho? E aí daqui para lá ó, do lado, daqui para lá, até sair lá em cima, eles arrancaram o fio, parece que eles arrancaram o fio, e aí meu filho, esse negócio aqui está um breu, eu falo que hoje eu vim cinco horas, e estava um breu, e é muito perigoso, e as dona que é acostumada a caminhar aqui, elas caminham aqui é, chega aqui é quatro horas da manhã, eu chego em média quatro e meia, cinco horas, por aí, e aqui está um breu, aqui ó, vem aqui ó, e vira para a esquerda aqui ó, ó, vira para cá, daqui para lá, está um breu, um breu, tudo está apagado aqui, eu estou prefeitura pela zona da filha, vocês tem que vir aqui, e ver o que está acontecendo aqui ó, parece que arrancaram aqui os fios, e deixou isso aqui, literalmente, um breu, então tem que vir aqui, antes que acontece uma coisa errada aqui, para o povo, as dona que faz caminhada aqui ó, o negócio aqui é um negócio inacreditável, está vendo aqui ó, e aí vai dessa forma aqui ó, até lá em cima, então o lado esquerdo, luz normal, lado direito, não tem luz até chegar lá em cima lá ó, é um negócio inacreditável, aqui ó, pasto para essas árvores aqui, pé de manga, eucalipto, sobe aqui ó, está vendo aqui ó, isso aqui é a pista caminhada, aqui do bairro, tiro ó, lindéito do lado direito, tiro lá do lado esquerdo, está vendo aqui ó, vem até aqui em cima aqui ó, na verdade vai até lá em cima lá ó, vai até lá ó, onde eu acabei de passar ali agora, está vendo ali ó, vai até ali ó, a casa ali ó, branca ali ó, tudo escuro, então a prefeitura do Belo Horizonte, minha filha, tem que vir aqui, e mandar o povo vir aqui olhar o que realmente está acontecendo aqui, por que que essa luz, está apagada, porque parece que roubaram aqui os cabos, aqui ó, a fiação aqui para, queimaram para tirar, cobre e tal, que tem tudo aqui ó, esse aqui é o bairro de Tirol, pelo amor de Deus, prefeitura, vou dar um jeito aqui minha filha, olha só, agora vamos levantar aqui, vou ficar bem alto aqui, mostra para vocês aqui o nascer do sol, que está vindo lá ó, coisa linda, levantar aqui, ficar bem alto aqui ó, olha lá, que maravilha, o sol está apontando ali minha filha, lá no horizonte, nós estamos aonde? Belo Horizonte, o sol está vindo lá ó, lá no horizonte ali ó, top demais ó, já falou que eu estou com 120 metros de altura, estou mesmo, olha lá ó, maravilha, top de, top demais ó, achou que eu estava pertinho? longe, mas muito longe, e aqui embaixo aqui ó, a bacia de contenção de chuva aqui do Tirol, e ali embaixo ali ó, tudo, um breu, aquela rua ali ó, olha lá, olha lá, olha lá aquela pessoa andando ali ó, um breu, tem que vir aqui o mais rápido possível, e fazer, conferir aqui o que está acontecendo aqui com essa, porque essa luz, essas lâmpadas aqui que estão apagadas, que provavelmente, é o povo que, pegaram aqui a fiação, para vender cobre meu filho, mudar esse esquema, esses fios também aí, porque senão não adianta nada, coloca agora, daqui a pouco acontece de novo, está vendo aqui ó, já fiz uma caminhadinha, duas voltas hoje, para fazer esse vídeo aqui, olha só que top, lá no fundão, nascer do sol, lá no horizonte, maravilha, então é isso aí pessoal, inscreva-se em nosso canal, deixa seu like, comente, compartilha, e desde já, o meu muito obrigado, e até, o próximo vídeo, meus amigos, e minhas amigas do YouTube, um abraço pessoal, fique com Deus todo mundo, e eu meu filho, voltando aqui, voltando a milhão, e segue ali a bacia de contenção, um abraço, bom dia, um abraço, a todos, Deus todo mundo, abençoe de todos, e a todos, tchau, 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 Legenda por Sônia Ruberti